Companheiras e companheiros, o Brasil e o nosso povo nunca precisaram tanto de um partido capaz de ser a voz dos mais humildes. É isso que o PT tem de mostrar nesta campanha eleitoral. O PT nasceu para defender os trabalhadores, lutar contra as desigualdades e pela democracia. O PT nasceu para mudar o Brasil. E mudou. É hora de mostrar que sempre tivemos lado na história, que seguimos no compromisso de defender nossa gente, de construir cidades melhores em um país mais justo. É hora de mostrar o que o PT fez pelo Brasil, por cada uma das cidades desse país. Nossas políticas de educação, saúde, habitação, meio ambiente, transporte, política de gênero e raça, de emprego e transferência de renda. Esta não será uma campanha comum, nem uma campanha fácil. Estamos no meio da pandemia, que limita o contato direto com o povo. Mas somos fortes e criativos para levar nossa mensagem pelas redes sociais, em carros de som, panfletos, em todos os espaços possíveis. Parados é que nós não vamos ficar. Temos de enfrentar também a maior campanha de mentiras que já se fez contra um partido político nesse país. E contra o melhor presidente da história, o companheiro Lula. Mas nós temos a verdade do nosso lado. E a verdade é que Lula foi condenado e preso numa farsa judicial, com o claro objetivo de impedir que o povo elegesse mais uma vez presidente da República. Por isso, defendemos a anulação da sentença ilegal e injusta de Sérgio Moro. A cada dia fica mais claro que tiraram o PT do governo e depois caçaram o Lula, porque pela primeira vez na história, a maioria pobre, negra e trabalhadora desse país estava no centro e na direção das políticas públicas contra a desigualdade pela soberania do país e do povo. Essa campanha será a hora da verdade e nós temos muitas verdades a dizer. Desejo toda a força e energia aos quase 1.600 candidatos e candidatas às prefeituras e aos mais de 21 mil candidatos a vereadores e vereadoras. Contem conosco e cobrem sempre o apoio da Direção Nacional do PT. Nós somos o partido que colocou comida na mesa do povo. É hora de colocar a esperança de volta no coração das pessoas. Demostrar que é possível sim reconstruir o Brasil. Vamos juntos com muita confiança em mais essa jornada. Com o povo, pela democracia e pelo Brasil. Quem defende você é o PT 13!